Cerca de 107 mil doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca chegaram ao estado de Goiás na noite de quinta-feira. 86 mil vão ser usadas para a primeira dose e o restante para a segunda dose. O objetivo é vacinar os idosos com mais de 60 anos, integrantes das forças de segurança e trabalhadores da saúde. Até o final do dia, a prefeitura deve confirmar se neste sábado a vacinação dos idosos de 62 anos ou mais continua. Nem todos foram vacinados durante a semana porque as vacinas destinadas para este público acabaram. Nós vamos receber 18.550 doses e esse quantitativo é suficiente apenas para terminar os idosos de 62 anos, que nós não terminamos ainda, e iniciar os idosos de 61 anos. Nesta sexta-feira, os trabalhadores da saúde com mais de 40 anos receberam a primeira dose da vacina. Idosos com 67 anos ou mais receberam a segunda dose. Assim que todos os idosos com idades a partir de 60 anos forem vacinados, chega a vez das pessoas com comorbidades. Nesse caso, essa pessoa vai ter que apresentar uma prescrição médica. Não adianta apenas comprovar que já é portador de alguma doença crônica. Tem que ter um pedido médico, né? E diferente das outras campanhas que a gente fez de influenza, para essa campanha, essa receita, ela vai ser retida, né? Até por recomendação dos órgãos de controle. Uma vez que se houver denúncias, né? Isso vai ser investigado. Então a gente precisa reter todos esses laudos e receitas. Tchau. Tchau.